Olá, Álvaro. Conforme o prefeito, o doutor Aviado, já falou a gente, agora aqui nessa transição, aqui no Conselho de Casa, essa transição foi feita muito suave. Eu já estou dentro da companhia há cinco meses, já estou me interando muito das demandas do governo, e onde poderemos atuar com maior eficiência, com maior eficácia dentro da companhia. Obviamente que estamos na beira do verão, então a operação verão é imprescindível, vamos trocar aqui na região onde recebemos o maior número de turistas, para que tenhamos a nossa cidade limpa, e que possamos receber o turista em condições adequadas. Obviamente que contamos com a colaboração da população, a população tem já nos reportado onde podemos atuar com maior eficácia, e nós também estamos programando ações agora para dezembro, em todo o Cabo Preto, visando que tenhamos a cidade em condições praticamente perfeitas para atender o turista e a nossa população.